Sheldon, o que houve aqui? O que tá acontecendo? Aí está você. Parece que temos uma nova ameaça, rapaz. Eu estava perto desse vilarejo. Então algo apareceu do nada e começou a atirar pra todo lado e em todo mundo. Foi um massacre. Agora, no caos. Acho que um dos rebeldes conseguiu derrubar o robô voador. Mais mortos? O que são esses robôs? Não sei, mas parecem ser drones militarizados. É, D. É. Era uma corporação grande antigamente. Eles faziam todo tipo de pesquisa científica super avançada. Robótica, aeronáutica, nanocoisas. Deixa eu adivinhar. Outro de seus clientes, Sheldon? Onde eu encontro eles? Opa, opa. Calma aí, filho. Eu só reconheci o louco de antigamente. Achei que tinham acabado décadas atrás. Bem, parece que não. E agora preciso parar eles. Eu tenho um presente pra você. Algo que pode ajudar a navegar pelo céu. Feito em Médici. Cortesia de Dima Al-Mazi. Bem na hora. Cuidado, parceiro. Eu tenho um mau pressentimento sobre os drones. Temos que conhecê-lo, inimigo. Não mande tudo pelos ares. Relaxa, Sheldon. Eu sou sorrateiro. Instrução número 1 O motor impulso ou movido a Bavário oferece propulsão e permite decolagem do chão. Ah, número 2 Use o impulso no ar para acelerar. Ah, espere. Mais uma coisa. Importante. Bavário é forte e estável demais. Impulso será bloqueado por algum segundo ouro. Caso contrário, o motor super aquece. Isso deve evitar mais explosões. Bom saber. Por que as invenções da Dima sempre explodem quando falham? Ah, espere. Você vai precisar dela. O freio aéreo pode ser usado para reduzir a velocidade. Também permite mudança rápida de direção. Tire para a esquerda. Direita. Cima. Baixe. Segurança em primeiro lugar, né? Quanto perto do chão, segure o freio para pousar em segurança. Testes mostram redução na taxa de feridos. Certo. E como é que você sabe disso, Chão? Como se eu conseguisse aprender tudo sozinho. Eu encontrei umas notas que a Dima escreveu. Mais uma coisa escrita aqui. Desvio rápido. Para desviar de disparos ou obstáculos, o usuário pode realizar o Favre Pro, na falta de expressão melhor. É possível desviar em todas as direções. E aí? O que é isso? Sheldon, encontrei mais drones. Eles estão escavando o solo. Então o Bavário está na lista deles. Isso tem muita cara de tirar a vela. Sheldon, se tem mais instruções da clima para este traje planador, agora seria uma boa hora para falar. Ah, espera! Olha só! Tem mais na parte de trás da folha. Metralhadora montada nos ombros, agora estável. A mira é alinhada com a direção de Gol. Gol, ele tem um segundo brinquedo para você. O usuário pode disparar físseis selenguados de Bavário. Por favor, eleite um segundo brinquedo para que possamos enviar a cobrança de todos os danos causados. Afirmativo. A segurança da corporação Ellen prosseguirá com sua eliminação. Você foi avisado. Você deveria ter colaborado. É meu trabalho proteger nosso interesse por quaisquer meios necessários. Então apresento uma das mais novas criações da corporação Ellen, tecnologia drone, armamento e inteligência artificial de uma geração. Suas ações não abalam a nossa organização. Deve ser a estação central de drones. Eu fiz uma pesquisa. Você é Rico Rodrigues, o especialista em remover ditadores. Certo, Eden Cala. Quem é você? O que você quer? Ah, então você estava ouvindo. Por um momento pensei que essas explosões e tiros tinham danificado os maldição. Eu vou te pegar, Eden. E aí, eu vou te parar. Você não faz ideia de quem está enfrentando, não é? Ainda há tempo para rendições. Estou indo lá, Sheldon. Mas não entendo. Por que a corporação Eden quer tanto avário? Sei lá. Mas parece que eles não têm medo de matar civis no caminho. É aí que você entra. Usar armas de bavário para acabar com drones de bavário? Nada fora do normal. Sheldon, temos um pequeno problema. Eles têm uma aeronave. O quê? Uma aeronave? Droga! Como foi que eles conseguiram isso? Parece um petroleiro gigante. Aposto que bavário alimenta a coisa toda. Isso explica por que eles queriam tanto extrair ele. E eles querem mais a qualquer custo. E aposto que não vão pedir com a educação. Não vou deixar que causem mais dano em Médici. O povo já sofreu demais. Você sabe. Cavalheiros, permitam minha intervenção. Se vocês negociarem sua rendição, farei uma oferta irrecusável. Porém, se vocês continuarem destruindo propriedades da companhia, as consequências não serão agradáveis. Este é o seu último aviso. Certo. Então vamos... negociar. Continua. Continua. Abreors